Bom dia galera de feira, já estiva chegando aqui no Rio Paraguaçu, Santo Estevam aqui ó, Rio Paraguaçu, pra quem não conhece o Rio Paraguaçu ó, fica aqui em Santo Estevam, você que mora em Salvador, de Salvador pra aqui você gasta duas horas, fica na entrada da cidade de Santo Estevam, tô aqui no barzinho do amigo Rogério, que é o barracão esse aqui ó, falar com o Rogério aqui ó, mostra a barraca de Rogério aqui, direto do Rio Paraguaçu aqui, falar com o Rogério, Rogério aqui, o espaço dele aqui é esse aqui ó, direto do Rio Paraguaçu aqui na cidade de Santo Estevam, falar com o Rogério, grande Rogério, bom dia Rogério, fala um pouquinho aí Rogério, sua barraca aqui, quantos anos aqui, porra, aqui é o ponte de Santo Estevam, viu, é, vamos dizer assim, é o único ponto turístico, turístico de Santo Estevam despreguiçadeira pertinho da água ali, mesa, sombreiro, pra o cliente ficar à vontade, a gente serve lá pertinho da água tem o, vários tipos de petisco aqui, peixe, codorna, camarão, batata frita, tem vários tipos de petisco aqui, estão chegando aqui, não vai ficar à toa os preços aqui é em conta, cabe no bolso de qualquer um, não tem diferença pra turista ou, é, o cliente já de, o certo, então chegando aqui é bem atendido, minha família tá aqui pra atender bem, pra sem deixar nada faltar Pois é, a galera de Salvador querendo vir pra aqui, acho que mais ou menos duas horas, Salvador até aqui, né Mais ou menos isso, duas horas Qual o caminho que pega pra chegar aqui? O, 101, depois O caminho mais próximo, mais perto, quiser economizar a estrada é pela 101 que vai chegar aqui em Mangabeira Cabaceira do Paraguaçu deixa o ônibus do lado de lá, né, porque o ônibus fica caro pra passar pra cá e aí, passa na balsa atravessa na balsa pro meu lado aqui e aqui, fica à vontade a balsa ali na frente isso, a balsa logo aí na frente aí o pedestre passa ali, vem cá pra minha barraca e fica à vontade aqui, viu Olha a pessoa que tá de lotação, querendo vir pra aqui, qual o contato pra ligar pra você reservar algumas mesas, como é que faz? contato de... meu contato é 81337130 81337130 81337130 falar direto com o Rogério ou... como? Facebook Rogério Santos Instagram BarracãoRZO é isso, BarracãoRZO e... estamos aí isso aqui isso aqui parece mais uma praia, né pô, pensa que é o lugar mais lindo da Bahia aqui, rapaz em Santo Estevão tá mudada essa beira de rio e eu espero que qualquer um que venha pra cá curta bem desse lugar aqui, viu eu tenho orgulho de dizer que essa frente aqui fora o rio mas essa beleza que tá aqui feita pela mão do homem, fui eu quem construí hoje, todo sábado tem mais um sábado no rio tem hoje Vini Salles que vem lá de Cruz das Almas vai cantar daqui a pouco pra galera aqui e Jota Brandão que... é uma tarde de sofrência e todo sábado tem show ao vivo aqui funcionando até que hora? de... oito da manhã até umas sete sete da noite ou até o último cliente ir embora o canal dele aqui pois é olha que beleza olha que maravilha nós temos aqui mesas próximo da água tem mais viu o Barracão Rezeal também dispõe de duas lanchas pra fazer passeio pra quem quiser conhecer melhor aqui a beira do rio quem quiser explorar mais o rio aqui temos essas duas lanchas aqui ó que você vai ver logo agora com pacotes bem... bem excessivo pacotes de uma hora não, jet ainda não tem não estamos trabalhando nisso é... tem essa lancha aí e aí como é que cobra aí a hora? aí... nessa lancha aqui ela tá a hora oitocentos reais com dez pessoas e... sai oitenta reais cada um tem uma... fazemos umas voltinhas aqui também na beira da água que é de... mais ou menos de trinta reais por pessoa por volta de vinte e cinco a trinta minutos é tudo isso aí dá pra explorar bastante aí o rio Paraguaçu Pedra do Cavalo Rio Jacuípe ali é Cabaceiros do Paraguaçu a terra do poeta Castro Alves isso aí galera tô aqui desde já fazendo esse convite venha nos prestigiar aqui eu curti essa maravilha essa beleza aqui ó amanhã também tem alguma programação aqui amanhã é... é... som de paredão e movimento aqui amanhã o dia todo aí ó valeu aí duas lanchas né duas lanchas aham e... lembrando mais uma vez que se quiser entrar em contrato pra agendar um passeio de lancha ou... reservar uma mesa é... marcar um dia pra vir com uma lotação uma galera massa o número de contato é 981337130 falar diretamente comigo o proprietário Rogério mais conhecido como Zero ou Rasta em julho vou aí Rafael Souza tá falando que em julho vem aqui né pronto é isso aí Rafael é isso aí Rafael é isso aí Rafael obrigado por estar ligado aí no canal do amigo aqui Jais Silva e já tá ligado aí eu quero que pedi até pra que você espalhe curta é... e... compartilhe mais aí com seus amigos que é pra... mostrar a beleza dessa beira de rio aqui é o rio Paraguaçu rapaz eu tenho peixinho aqui eu tenho tucunaré vermelho corvina camarão de água salgada eu tenho vários tipos de peixe aqui eu tenho peixe também de vários preços eu tenho a partir de 30, 35 reais chega até 80, 100 reais dependendo do tamanho e o quilo do peixe chegando aqui com certeza você não vai deixar de comer cerveja gelada né cerveja gelada no estilo quer falar com algum cliente seu aí ó Jais pronto tem um amigo ali que tá doido pra falar e ainda fazer... fazer... uma propaganda porque é meu fornecedor de peixe diretamente de Salvador e cliente alô Nil fala a respeito desse barracão aí meu parceiro um barracão igual a esse aqui na beira do Paraguaçu não tem não o que você quiser aqui você encontra é peixe, cerveja gelada e só paredão é isso aí fornecedor de frutos do mar Nil dá telefone de contato aí pra galera que quiser ligar pra ele pronto fala seu telefone aí Nil pode falar é 7188-520047 Gordo do Peixe faz entrega em Feliçotana também? pode, pode tudo aí olha isso aí entrega domicílio viu lembrando vocês que é entrega domicílio daqui a pouquinho tem apresentação aí né e daqui a pouquinho temos Vini Salles de lá de Cruz das Almas que vai fazer aquele som aquele som apaixonado pra galera aqui que ainda não chegou mas já tá daqui a pouco isso aqui lota e em seguida J. Brandão o cantor apaixonado porra é de ficar mesmo viu é de ficar apaixonado com esse lugar aqui então eu tinha um amigo aqui Orlando Orlando mais um amigo brother aqui fala aí Orlando o que é que você acha aqui dessa galera desse lugar aqui desse ponte rapaz não tem o que falar é tudo de bom viu aqui é tudo de bom pra você curtir o seu verão vir aqui tomar sua cervejinha comer o peixe assado aquele melhor peixe aqui ó na barraca do Zero Zero aqui é um cara solidário é um cara humilde um cara bom a recepção aqui é excelente vocês podem vir tranquilamente de qualquer lugar do Brasil pode vir que aqui é bem chegado obrigado meu brother valeu mesmo a galera tá perguntando qual cerveja você tem rapaz eu tenho uma variedade de cerveja aqui Esquim, Skol, Itaipava, Devassa, Petra, Corona, Heineck, Estela tem quase todos os tipos de cerveja aqui chegando aqui Marta minha amiga direto de Portugal tá perguntando a você qual o local aí Marta minha querida aqui fica em Santo Estevão próximo a Feira de Santana Rio Paraguaçu fica entre Santo Estevão e Cabaceiras do Paraguaçu Cabaceira a maioria das pessoas já sabe é a terra onde nasceu o poeta Castro Alves então é um lugar bem marcado e Cabaceira tá de um lado e o nosso quiosque tá aqui do outro lado do lado de Santo Estevão quando eu estiver no Brasil você chama ela pra cantar aqui eu tô em Portugal pronto soube agora que você é música né cantora pois é Marta já tá estendido o convite pra quando você estiver aqui na Bahia fazer essa visita aqui e fazer um showzinho aqui pra gente minha galera agradece alô aí pra galera da Argentina Portugal ah quero mandar um alô aí pra toda essa galera aí que tá curtindo aí a a a galera da África pronto que tá curtindo aqui o canal do meu amigo Jai quero mandar um abraço pro pessoal da África do da Argentina Portugal Egito olha aí ó dizer aqui o meu amigo é estourado viu valeu Jai Silva você é o cara valeu galera fica com essa imagem aí baixinho valeu um pouquinho mais lembrando um pouquinho então minha gente tá aqui ó o rapaz falou tudo aqui ó tá aqui o Paraguaçu aqui é o rio Paraguaçu ponto turístico aqui de Santo Estevão tamo aqui eu e o meu amigo Jai Silva fazendo essa divulgação aqui da Barraca do Zero é um amigo uma pessoa acolhedor é uma pessoa acolhedor acolhedor mesmo você chega aqui você tem de tudo pode vir fazer seu almoço aquele almoço gostoso e aí você vai ficar à vontade com a sua família o dia todo tem umas lanchas aqui ó pra passear sobre o rio a margem do rio aqui é muito linda a água bem limpa né é ponto turístico mesmo pra você vir tomar seu banho comer degustar aqui dos frutos daqui do local né enfim você curtir tirar seu lazer de boa aproveitar esse verão aí né e curtir de boa e vindo aqui na barraca do nosso amigo Zero vem aí vocês aí que tá assistindo vocês vem olha aqui ó vai aqui chegar perto da margem do rio ó ó que bom a aguinha clarinha você pode tomar seu banho de boa pode passear de lanche aqui que é o proprietário aqui é nosso amigo zero né como ele já falou da entrevista dele aqui né então a gente estamos aguardando a visita de vocês aqui pra gente curtir esse verão gostoso né vim aqui ó sentar né nas cadeiras aqui é curtir esse guarda sol curtir a água né degustar aqui das belezas isso é bom venha viu olha aí ó já se vai ia fazendo a filmagem mostrando aqui como que é né o lugar que você pode tá vindo certo se você vem pelo cabaceiro do Paraguaçu você vai atravessar a balsa e você vai tá chegando aqui na barraca do Zero aí ó como essa lancha aluga né a lancha com certeza ele aluga ele passeia com os turistas que vêm querer conhecer a margem do rio levar nas fazendas né que é próximo ao rio então é um lugar muito legal pra você trazer sua família e curtir um pouquinho aqui é o Paraguaçu o ponto turista aqui de São Estevam daqui a pouco a gente retorna com a banda isso daqui a pouco vai ter uma banda ao vivo aí nós vamos retornar aí pra passar a imagem pra vocês e quando vocês querem vir já sabe o endereço certo né vocês vêm olha o rapaz já falou é Paraguaçu né Paraguaçu Santo Estevam né divisa com Cabaceira aí meu amigo Zero já deu o endereço certinho pra vocês se você vir por Cabaceira do Paraguaçu você vai atravessar na balsa a balsa é sempre cada dez minutos ela tá aí levando e trazendo você pode chegar aqui aí chega até o local da barraca no nosso amigo Zero aí pra vocês ter um ótimo atendimento o rapaz é hospitaleiro é familiar aqui o ambiente dele é familiar você pode estar tranquilo com a sua família comendo aquele peixe gostoso né porque peixe é um alimento saudável daqui a pouco a gente volta que Deus abençoe vocês valeu um abraço continua ligado conosco que daqui a pouco a gente vai estar mostrando ao vivo aí a banda que vai tocar agora vamos olha fica aí com a imagem aí ó do Paraguaçu uma imagem linda pra você que tá sentindo muito calor aí é muito